Fala pessoal, aqui quem fala é a Bia da Escola de Sites e no vídeo de hoje você vai ver sobre 7 boas práticas de otimização para fazer com que o seu site aí carregue mais rápido. Então eu vou te falar um negócio, viu? Esse conteúdo que eu separei aqui hoje está tão completinho, com dicas tão valiosas que poderia facilmente ser transformado num curso à parte até, mas meu objetivo aqui é trazer um resumo das principais estratégias que você precisa conhecer e aplicar, é claro, para ter um site otimizado. É claro, se esse conteúdo aqui for útil para você, já deixa aí o seu likezinho aqui embaixo e se inscreve aqui no canal também caso você ainda não esteja inscrito, combinado? Assim você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre criação e venda de sites. Agora sem mais delongas, bora lá para o mega conteúdo. Bom gente, para quem já me conhece sabe que eu nunca perco a chance de fazer um bom do mapa mental e cá estou eu mais uma vez com essa prática, inclusive falando sobre boas práticas aqui. E aí eu vou começar aqui, logicamente, pela primeira boa prática de otimização. Qual será? Vamos ver? Otimização de imagem, gente. Ah, Bia, mas eu já sei que tem que otimizar a imagem. Se você já sabe, maravilha, então. Continue, tá? Mas, ó, por que é que eu não posso deixar de trazer isso aqui? Porque a parte das imagens, né, as mídias que você usa no seu site, na grande maioria das vezes vai ser o grande vilão da sua otimização, tá? Não adianta nada, inclusive, você fazer todas essas outras boas práticas aqui. Se no fim das contas você estiver colocando umas imagens enormes, um formato, né, não tão certo ali para aquele momento, né, de onde você está usando aquilo naquele site. Enfim, se estiver utilizando imagens do jeito errado, beleza? Isso aqui pesa muito o site e o Google faz questão, ó, de meter a faca na nota da pessoa que não olha isso aqui com os olhos certos, beleza? O que é que a gente precisa prestar atenção em relação às imagens para não cometer esse deslize? Primeiro de tudo, gente, tamanho. Quando a gente pega, por exemplo, imagens aqui de bancos de imagem na internet, vamos vir aqui e vou entrar aqui no Pexels, por exemplo, que é um banco de imagens aqui gratuito que eu gosto bastante. Eu vou vir aqui e vou procurar por fitness, por exemplo. As fotos de fitness sempre são legaizinhas, mas ó, beleza. Vamos pegar essa foto aqui, vou aceitar esses cookies aqui para esse negócio fugir e sumir, né? E aí, beleza, imagem bonita, dá para usar no banner de um site, dá para usar uma imagem mesmo ali de descritiva, né, sobre academia, alguma coisa assim, mas se eu simplesmente vir aqui, pegar e baixar essa imagem, qual é o tamanho será que ela vai vir para mim? Olha só, se a gente clicar nessa setinha aqui do lado, ó, você vai ver que ela vai ser baixada nesse formato original aqui de 4.933 pixels de largura por 3.289 de altura. Gente, isso aqui é uma imagem muito grande. Se você pega um monitor Full HD, ele vai ter o quê? 1.920 pixels de largura e 1.080 pixels de altura. Então, assim, para você preencher um... dá para você preencher mais de dois monitores Full HD só com essa imagem aqui, você não precisa disso de um site, dentro de um site, beleza? Então, assim, primeiro ponto, sempre analise o tamanho da imagem que você vai precisar para aquele determinado ponto no site. Por exemplo, entrar aqui num site que eu gravei para um tutorial aqui no canal, olha só. Aqui no banner, por exemplo, eu poderia usar uma imagem de 1920x1080 pixels aqui para a versão de desktop, beleza? Essa aqui precisa desse mesmo tamanho? Não. Qual é o tamanho, né, que eu posso utilizar para essa outra aqui? Eu não vou me adentrar muito em dicas de como você descobre esses tamanhos, porque já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Coloca aí tamanhos de imagens que você vai encontrar depois desse vídeo, é claro, né? Inclusive, eu vou fazer algumas recomendações aqui também. Mas, enfim, sempre use as imagens de acordo com o tamanho que você precisar. Você não precisa colocar uma imagem grande no local pequeno dentro de um site, porque você só vai estar trazendo carregamento à toa, beleza? Isso aqui é um ponto muito importante. Além do tamanho, será que a gente precisa dessa densidade aqui de pixels, dessa qualidade máxima aqui dessa imagem? Na maioria das vezes, não. No site, gente, diferente de uma impressão gráfica, por exemplo, a gente não precisa se preocupar tanto assim com o mínimo, mínimo, mínimo de detalhes ali dos pixels e não sei o que, não sei o que. Porque meio que a parte web, assim, ela mascara um pouco essas coisas, sabe? Não é como se a gente estivesse vendo uma impressão e estivesse vendo cada coisinha de detalhe ali dentro dela. Não, no site você pode, inclusive, dar uma comprimida nas imagens, perder ali um pouquinho de qualidade, só para deixar com que essa imagem fique mais leve, porque isso vai valer mais a pena do que você ficar totalmente obcecado por todos os pixels, assim, dessa imagem, beleza? Estou falando que você pode colocar umas imagens embaçadas aqui de má qualidade, não sei o que? Não. Nem 8, nem 80, né, gente? A gente não precisa ter a qualidade máxima da imagem, mas ao mesmo tempo também a gente não precisa trazer uma visão ruim, né, para o usuário. Por exemplo, nesse site aqui eu utilizei imagens otimizadas, nenhuma delas está com a qualidade ali 100%, todas eu dei uma comprimida. E estão com qualidade ruim? Nem um pouco. Dá para a gente visualizar aqui, ó, bem de boa, né, sem necessariamente ter todas essas imagens, sua total definição. E como é que a gente faz, por exemplo, para conseguir comprimir essas imagens? Tem dois sites que eu gosto bastante. Esse aqui, ó, o TinyPNG, esse aqui do Pandinha, né, ele é bem, inclusive, famoso, já está aqui há muito tempo fazendo isso pela gente. Mas, basicamente, aqui, ó, deixa eu, inclusive, baixar aquela imagem ali como exemplo para vocês verem, ó. Vou baixar aqui, por exemplo, no formato de 1280x853, beleza? Vou baixar no tamanho selecionado, ele vai fazer o download aqui para mim. E aí, voltando agora aqui no TinyPNG, eu vou clicar nessa parte aqui e vou trazer essa imagem para cá. Ele vai carregar essa imagem e, nesse processo, ele fez uma compressão, uma mini compressão aqui do que a própria inteligência deles reconhece que, tipo, cara, eu vou otimizar essa imagem sem perder a qualidade dela, que foi aqui, ó, de 3%. Foi muita coisa? Não, caiu aqui de 166 para 162, mas existem casos que isso aqui vai dar uma diferença substancial. Então, é sempre legal, tipo, você pensar ali, tanto no quesito de tamanho, como também na compressão dessa imagem, tá? Inclusive, já fazer esse tratamento também antes de levar essas imagens para WordPress, porque, pelo menos lá, você já vai ter a certeza de que vai estar tudo muito bem otimizadinho, ok? E outra questão também que pega bastante é a questão do formato. Quando eu falo formato, eu estou falando de imagens PNG, JPG, WebP, SVG, né, e assim por diante. É, cada formato tem um tipo de tamanho específico. A gente pode delimitar o mais pesado, como o PNG, né, que são aquelas imagens que permitem transparência. Aí, depois, tem o JPG. E existem alguns tipos de arquivos que são bem mais otimizados para uso na web, como, por exemplo, o WebP. Eu vou até escrever aqui, ó, WebP. Isso aqui, quando você converte os seus arquivos, inclusive, o que que normalmente eu faço? Eu levo todos os meus arquivos normais, tipo o PNG ou o JPG, só uso o PNG quando realmente precisa de transparência, tá? Se não precisar de transparência, mete o JPG mesmo. E aí, o que que eu faço? Depois de ter todas as minhas mídias certinhas lá no WordPress, eu baixo um plugin que se chama WebP Express e faço toda essa automação. Eu transformo todas elas de uma vez para esse formato mais otimizado aqui de WebP, beleza? Então, assim, é uma forma muito fácil. Também tem vídeo aqui no canal sobre esse plugin, ó, o WebP. Vou até colocar aqui o WebP Express. E aí, depois, você pode dar uma conferida aí também, tá? Não vou entrar muito nos quesitos práticos aqui. Eu estou para apresentar essas boas práticas que vocês precisam estar atentos, ok? E aí, uma dica extra também, né, é justamente a questão do cuidado com o responsivo. Como assim, Bia? Porque, olha só, vamos pensar nesse banner aqui, né? Para desktop, tá tudo bem a gente ter ali um banner de 1920 pixels, por exemplo, de largura, porque a gente está falando de uma imagem que vai preencher um monitor inteiro ali horizontal, né? HD, Full HD, talvez widescreen e por aí vai. Agora, será que para responsivo a gente precisa de uma imagem desse tamanho? Tipo, quando for para carregar num celular. Olha o tamanho dessa tela. Será que precisa de uma imagem desse tamanho? Não, e aí uma boa prática para isso é lá dentro mesmo do painel do Elementor, na parte ali do responsivo, para tablet e para celular, você colocar imagens, carregar imagens de fundo que sejam propícias para esse tipo de dispositivo também. Deixa eu te mostrar um exemplo. Olha só, essa aqui é uma página de captura feita para um evento que, inclusive, está para rolar aqui na Escola dos Sites, o Imersão 10K, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, beleza? E aí, aqui, nesse banner aqui de fundo, perceba que foi utilizada uma imagem aqui horizontal, ok? Inclusive, com uma dimensão aqui de 1853 por 922 de altura. Beleza, tranquilo. Uma imagem aqui horizontal para pegar o banner lá certinho. Porém, será que para o responsivo foi utilizado esse mesmo aqui? Olha só, vou clicar aqui no modo responsivo, vou vir aqui para celular, e como você pode ver, na versão de celular tem uma outra imagem planejada para esse dispositivo, inclusive com uma menor dimensão também, para que essa imagem carregue mais leve nos celulares, beleza? Isso aqui é uma ótima prática, até porque a maioria das pessoas, quando vai estar na rua, ela não vai estar, tipo, por exemplo, com Wi-Fi disponível. Então, para ela carregar, por exemplo, uma imagem menor dentro de um site, vai pesar muito menos na conexão remota dela do que se você colocasse uma imagem gigante, beleza? E isso influencia no carregamento também. Então, por exemplo, se a gente clicar agora aqui na imagem, perceba que aqui a gente tem uma imagem aqui de 382 por 1120 de altura aqui, e com 64KB aqui, beleza? Enquanto na versão desktop a gente tinha uma imagem de 330KB. Então, deu uma diminuída, deu uma otimizada, e ainda deu até uma melhor visibilidade para a versão aqui do dispositivo também. E mais uma vez, só reforçando, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esse lance de tamanho de imagem, que é uma coisa que gera muita dúvida, tem vídeo específico sobre isso aqui no canal, tá? Aí depois você dá uma conferida. Agora, indo aqui para a nossa segunda boa prática para a otimização do site, eu trouxe aqui a questão de sempre deixar o nosso WordPress enxuto, beleza? E o que isso quer dizer? Quer dizer tirar todo o excesso e lixo que você tem dentro dele de páginas, plugins, temas, mídias. Como assim, Bia? Eu vou deixar o WordPress pelado lá, sem nada? Não, não é isso, tá? Eu estou falando de excesso, gente, o que você tem de lixo lá. Por exemplo, quando a gente vem aqui no nosso painelzinho do WordPress, a gente tem, por exemplo, as páginas do nosso site, a gente tem posts quando a gente está falando de blog, produtos quando está falando de loja virtual, né? Tem as nossas mídias aqui também, as imagens que foram utilizadas no site, tem os plugins, tem os temas, e cada uma dessas coisas, cada página, cada tema, cada plugin, cada mídia que você adiciona aqui dentro, ela significa um peso no seu servidor. Ela consome uma porcentagem de armazenamento dentro do seu site. E é tipo que nem o celular, assim, é só você pensar. Quando o seu celular, ele está bem cheião, assim, você vai tirando foto e gravando vídeo descontroladamente, e de repente fica com o armazenamento bem cheio. O que começa a acontecer com o seu celular? Ele não começa a ficar pesado, travando, as coisas param de funcionar direito, não carrega rápido como carregava antigamente? Mas é, com o site é do mesmo jeito, beleza? E você, inclusive, nem precisa esperar ficar igual o celular, assim, completamente cheio. Cada coisinha, assim, ó, que você coloca para carregar a mais, é um peso no seu servidor que pode, sim, influenciar na otimização dele, tá? Então, assim, sempre que você estiver desenvolvendo, fique de olho naquilo que você não está utilizando, que você não vai precisar utilizar, ou que talvez esteja duplicado ali, que você não precisa das duas coisas, que você possa eliminar para tirar esse peso, beleza? Então, ó, vem aqui nas mídias, vê se você está utilizando tudo mesmo, qualquer coisa, se tiver alguma coisa duplicada, ou que estiver desatualizada, você não estiver mais utilizando, você vem aqui e exclui essa imagem, beleza? Para sair do seu servidor. Você vem aqui nas suas páginas também, vê se não tem lixos aqui acumulados, né, que você mandou para a lixeira, deixou para rever depois e acabou deixando lá. Ou então, muitas páginas criadas sem necessidade aqui também. Enfim, gente, modelos também é uma coisa que pesa muito. Plugins. Plugins é uma coisa que, principalmente quando a gente está no início, a gente gosta de dar uma acumulada, né? Que nem os aplicativos do celular, assim. A gente vai colocando, tipo, ah, achei um plugin aqui, um addon para o elemento, que faz esse frufruzinho aqui, que é mó legal. Ah, mas tem esse outro aqui que faz isso aqui, que também é legal. E beleza, não tem problema, tá? É sempre, eu sempre digo aquele negócio, tipo, aproveite agora, aproveite com moderação, beleza? Sempre tente pensar assim, cara, esse plugin eu realmente preciso disso? Vale a pena adicionar esse peso? Se sim, beleza, não tem problema não. Mas, principalmente, fique de olho se você não estiver utilizando alguma coisa, porque às vezes a gente tem mania de também deixar um monte de plugin desativado aqui, pensando, ah, talvez uma hora eu precise. Cara, se você precisar, instala depois, entende? Não precisa deixar aqui, sabe? E deixe o mais limpo possível, inclusive aqui, ó, em temas. Eu até deixei esses aqui pré-instalados aqui para mostrar para vocês, porque uma coisa que acontece muito também é vir esses aqui padrões do WordPress, e aí você vem aqui em adicionar novo tema, coloca um novo tema aqui, tipo Astra ou Hello ou algum outro que você goste, mas aí deixa esses outros aqui, tipo, vai acumulando tema de brinde. E você não precisa fazer isso, ok? Tema, inclusive, é uma coisinha bem pesada dentro do site, então é sempre bom a gente clicar aqui e excluir aqueles temas que não estão ativos dentro do site, beleza? Deixar só aquele que você vai utilizar mesmo. Isso aqui é uma excelente prática para você aplicar em todos os sites que você for desenvolver na sua vida. Bom, dito isso, bora aqui para a nossa terceira boa prática, que é justamente a otimização de fontes. Via do céu, você não está pegando muito nos pormenores, não. fonte de site, isso também pesa? Gente, pode ser até por menor, sim, assim. Eu não digo que é uma das coisas, tipo, por exemplo, as imagens aqui ou até essa questão do WordPress enxuto que influencia muito, muito, muito no seu carregamento. Mas, sim, se você quer realmente fazer de tudo possível para você ter um site bem otimizadinho, bem planejado e bem pensado para poder carregar rápido, sim, as fontes são um ponto importante para a gente considerar, beleza? E, né, uma coisa que muita gente a gente não sabe, né, do porquê que é que a gente precisa pensar nessa questão de fontes é que cada nova fonte e cada novo peso de fonte que a gente coloca no nosso site, né, do texto lá, é uma requisição extra do nosso navegador. Ou seja, a cada nova fonte, por exemplo, eu vou colocar Montserrat e Poppins lá, sei lá, e eu vou colocar peso 600, 400 e 900, das duas. cada nova fonte e novo peso é uma requisição extra no seu navegador, ou seja, algo a mais para ele carregar, beleza? Então, por isso que isso aqui pode se influenciar bastante na sua notinha lá do Google Speed. E como é que a gente faz para conseguir contornar isso, né? Primeiro, né, gente, reduza a quantidade de fontes e pesos de fontes, né? Se cada uma dessas fontes e pesos é uma nova requisição, o que a gente tem que fazer? fazer um bom planejamento para que a gente consiga reduzir essa quantidade aqui ao máximo possível, beleza? Então, ó, por exemplo, nesse site aqui que eu estava mostrando para vocês, né? Vou vir aqui em Páginas, vou vir aqui na página Home, e aí, né, o que é ideal de você fazer? Você já planejar de antemão, já, tipo, quais são as fontes que eu vou utilizar no meu site? Quais são os pesos que são mais relevantes para eu utilizar? E você já, inclusive, já deixar isso como global lá dentro do Elementor, beleza? Você pode vir aqui, ó, nesse hamburguinho do lado, vem aqui em Configurações do site, vem aqui em Fontes Globais, e aí você vem aqui, ó, na fonte primária, secundária, de texto e acento, e seta, no mínimo, a fonte aqui, ó, que você vai utilizar nesses textos, beleza? Você já coloca aqui, tipo, por exemplo, em título aqui, eu usei essa fonte YesEva, e aí, nos textos, né, eu usei essa Josephine Sans, que são duas fontes que combinam bem. E aí, eu fui tentando manejar em relação aos pesos também, tipo, ah, eu vou usar o peso 400, 600 e 900, por exemplo, para aquele título lá da YesEva, né? No caso aqui foi 600, porque é uma fonte já bem gordinha mesmo. E aí, né, eu vou, tipo, nesse planejamento já determinar quais são, né, as fontes e os pesos que eu vou utilizar, para que depois isso não vire uma maçaroca dentro do site, gente, porque quando a gente não pensa nisso aqui primeiro, cara, é uma doideira, assim, depois, sabe? A gente, tipo, ah, hoje eu estou no humor de colocar a fonte e tal e é o peso 400 aqui. Ah, não, hoje eu estou com a pá virada, vou colocar uma fonte bem negrita aqui, peso 600 e tal, e aí o seu site vai virando um carnaval, não só no quesito de otimização, como também visualmente, tá, gente? Isso aqui, inclusive, ajuda numa questão de design até, de consistência de design, que é um dos grandes princípios do web design também que você precisa prestar atenção. então, assim, planeje suas fontes, tá? Se fosse para sugerir, eu diria que você, o ideal mesmo é que você utilize ali uma fonte, né, um estilo de fonte, por exemplo, Montserrat, que é o pretinho básico, assim, né, do design. Montserrat, e aí você coloca dois pesos, por exemplo, ou então, tipo, duas fontes e dois pesos cada uma, sabe, assim, tipo, no máximo, esse grupo, assim, de fontes e pesos, mais do que isso, além de poder já começar a ficar papagaiado dentro do seu site, pode pesar na sua otimização também. E ainda tem uma outra questão, as fontes que a gente puxa aqui dentro do Elementor são todas da biblioteca do Google Fontes, que é, inclusive, é excelente e é de extrema facilidade aqui, tanto para a gente aplicar como para os navegadores puxarem isso também, só que tem uma galera mais hardcore e que gosta ainda por cima de, em vez de utilizar a biblioteca aqui do Elementor, baixar essa fonte e trazer como fonte personalizada dentro do Elementor Pro. O que isso influencia? Significa que toda vez que o seu site for carregado no navegador de outra pessoa, esse navegador não vai precisar fazer uma requisição para o Google Fontes, porque a fonte já vai estar alocada dentro desse site, ok? Então, assim, isso ajuda na otimização. Eu diria que só de você pelo menos ter essa boa prática, sabe, de escolher uma fonte ou duas fontes e dar uma comedida aí nos pesos, já é uma excelente prática, já vai te ajudar bastante, mas se você quiser dar um passo além, esse lance de já colocar suas fontes personalizadas aqui dentro do Elementor Pro também pode te ajudar, beleza? Para o navegador não ter que fazer essa requisição. Também tem vídeo aqui no canal sobre fontes personalizadas no Elementor Pro, tá? Depois vocês dão uma procurada aí também. Eu só estou mencionando aqui para vocês ficarem de olho nisso. Belezinha. Passando para o nosso próximo item de otimização aqui, o... Oxi! Tem duas? Ah, não! Eu coloquei duas? Ah, meu Deus! Gente, então, na verdade, não são sete boas práticas, tá? São oito boas práticas. Repeti os cinco aqui, não tinha percebido. Mas beleza, vamos ignorar e vamos seguir em frente. Vocês acabaram de ganhar uma boa prática a mais. Sem problema. Então, vamos lá. Quinta boa prática. Inclusive, já dei um pequeno spoiler nesse próximo aqui, tá? Mas tudo bem. Essa quinta boa prática é a de otimização de ícones. Sim! Isso aqui também é um pormenor, tá? Eu não digo que, tipo, se você não fizer isso, meu Deus, o seu site está condenado a ser lento. Não! Eu estou trazendo realmente todos os pontos aqui para você que realmente quer, tipo, dar uma geralzona, assim, para não ter cricrido o Google em relação à otimização do seu site. Beleza? Pelo menos dos básicos ali, é no beabá que você precisa seguir, tipo, certinho. Isso aqui está dentro de uma das coisas que pode trazer um pezinho ali para o seu site também, tá? Então, ó, o que seria isso? Em vez de usar os ícones da biblioteca do Elementor, envie os seus próprios ícones, beleza? Lembra do que eu falei que quando a gente carrega a nossa própria fonte, a gente impede com que o navegador tenha que fazer uma requisição para o Google Fontes? Pois então, para ícones também funciona do mesmo jeito, tá? Se a gente vir aqui, ó, por exemplo, no Elementor, e eu vou trazer um elemento de ícone aqui, só para ilustrar. Vou arrastar um ícone para cá. Beleza! Estamos com um íconezinho aqui. Vou trazer para cá. Negócio de design sempre me pega. Mas, enfim, aqui, ó, quando a gente passa o mouse nesse ícone, a gente tem tanta opção de enviar um arquivo SVG, beleza? Que é o formato que o Elementor utiliza aqui para ícones dentro do site. Ou a gente pode simplesmente puxar aqui um ícone de uma biblioteca, aqui da biblioteca aqui do próprio Elementor, beleza? Que vem dessas bibliotecas aqui do Font Awesome. Legal! A questão é que isso aqui traz uma praticidade muito massa, mas o que acontece? Mesmo que você utilize só um ícone dentro do seu site, por fazer isso dentro dessa biblioteca, o navegador acaba fazendo requisição da biblioteca inteira. Então, é uma coisa que pesa muito o site? Não. Mas, assim, o legal é você, tipo, ah, tá, para não ter que fazer essa requisição extra aí do Font Awesome e tudo mais, vou fazer o seguinte, vou numa biblioteca gratuita aí da vida, vou baixar um ícone SVG de lá, por exemplo, vou clicar aqui em enviar arquivo SVG, vou ativar essa permissão, vou trazer isso aqui diretamente para o meu site, porque aí não vai ter que ter essa requisição, beleza? É o mesmo lance das fontes personalizadas, só que agora para ícones. Bia, mas ícone SVG, como é que eu acho isso? Tem várias bibliotecas gratuitas e até pagas na internet também, tá? Uma que eu gosto muito é essa aqui, ó, SVG, SVG Repo, ih, não estou sabendo escrever não, SVG Repo, essa aqui, vai bichinho. E aqui, cara, tem ícone de tudo aqui, de tudo, de tudo, deixa eu procurar, tipo, capibara, só para vocês verem, colocar em inglês, é sempre bom procurar em inglês, porque normalmente aparece mais coisas. E olha isso, gente, tem ícone de capibara, então tem ícone de qualquer coisa aqui, inclusive, nossa, doida pela oportunidade de colocar um desse aqui dentro de um site, olha isso, que coisa linda. Enfim, você pega um ícone daqui, inclusive a maioria deles tem como você editar esse vetor também, tá? Ixi, acabou de tirar uma luzinha aqui, mas tudo bem. Tem como você editar esse vetor também, trocar as cores aqui, beleza? e já exportar ele, exportar esse arquivo e fazer o upload lá dentro do Elementor com as cores que você quer também. Eu digo isso porque, às vezes, quando a gente baixa um ícone SVG, quando vai passar para o Elementor, às vezes, dá um bugzinho de não deixar trocar a cor desse elemento, tá? Então, essa biblioteca aqui é massa porque ele já deixa você fazer essa edição por conta própria e já levar para lá certinho também. E existem várias outras, tá, gente? Inclusive, também tem vídeo disso aqui no canal, sobre bibliotecas de ícones em SVG. depois procura aí. Mas, ó, uma que me vem na cabeça que agora também é essa The Now Project, que tem uns ícones mais diferentões aqui porque é um pessoal mais artístico que faz essas paradas aqui. Enfim, tem várias opções aí, tá, gente? Você colocar ícones SVG gratuito no Google, você também deve encontrar vários sites aí também. Então, agora partindo para a nossa segunda, quinta boa prática aqui hoje, gente. qual é a dificuldade de escrever de um até oito? Eu tinha que repetir esses cinco duas vezes, são oito boas práticas, tá? Eu ainda estou superando essa questão, mas, enfim. A segunda, quinta boa prática é a de deixar as suas páginas enxutas. Bia, mas a gente já não falou sobre isso? Não. Aqui eu estou falando das páginas em si. Antes a gente estava falando dos elementos do WordPress, ok? E aqui eu estou falando dos elementos da página em si. Isso aqui influencia no dom do seu site. E o que é esse treco de dom? Você não precisa saber muito a fundo disso não, tá? Mas, basicamente, todas as suas páginas, por trás dela vai ter o quê? Vai ter um código fonte ali dela, né? Se a gente vir aqui, por exemplo, nessa página aqui, vir aqui na página em si, né, e apertar um F12, a gente chega, fica zonzo, porque vai ter todo um código fonte a partir dessa nossa página aqui, beleza? Mesmo que a gente não mexa com isso. A gente só faça ele na base do visual. Ainda assim, essa página vai ter um código fonte. E o que acontece quando a gente vai adicionando elementos na nossa página? Coloca um container, coloca um widget, coloca outro container e tudo mais. Esse dom, né, esse código fonte vai cada vez mais aumentando. Ou seja, o código da sua página vai ficando maior, o que influencia, logicamente, no peso dessa página também. Bia, quer dizer que eu só posso fazer página pequena? Não, de forma nenhuma, tá, gente? Não precisa se preocupar em fazer páginas pequenininhas por conta do carregamento, não. Você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Tipo, ah, eu preciso fazer uma página de venda para um produto perpétuo que tem 15 sessões nela. Beleza, você faz essas 15 sessões. Mas, especialmente nesses momentos, tá, quando você vai fazer algum tipo de página maior, é extremamente importante que você, o quê? Preste atenção se você não está utilizando elementos a mais sem a necessidade, beleza? Sempre que a gente vai desenvolver ali alguma sessão, existem formas melhores e formas piores da gente fazer um mesmo layout. Por exemplo, eu posso vir aqui, no Flexbox aqui do Elementor, né? E pegar aqui, ó, essa estrutura de dois containers. E aí, por exemplo, eu venho aqui, né? Vou colocar aqui um paddingzinho rapidinho. Vou colocar aqui um padding de 100 pixels em cima e embaixo. E aí eu venho aqui, ó, vou pegar até uma imagem daqui, vou trazer para cá nesse primeiro container. Estou fazendo rápido porque o intuito aqui não é, tipo, explicar como é que isso aqui é feito, tá? E aqui, né, eu vou pegar esses outros elementos aqui, ó. Vou dar um control aqui, vou pegar todos eles, copiar e vou trazer para cá. Beleza. Tenho mais ou menos essa estrutura, né? Tá bonito? Não, não coloquei pad, não estilizei, não fiz nada. Mas, enfim, é só para exemplificar. E aqui, ó, nesse nosso container que a gente acabou de criar aqui, eu vou colocar uma corzinha diferente para ele só para ficar mais fácil de identificar. Um cinzazinho assim. O que vai acontecer? Olha só. Se a gente clicar aqui com o navegador, a gente vai ter um container, né? Esse aqui, eu vou clicar nesse aqui para vocês verem, ó. Vou fechar esses outros aqui só para ficar mais claro. Fechar, fechar, ó. É esse aqui. Vou colocar esse aqui. Vou mudar o nome dessa camada. Ó, nós temos um container. Dentro desse container nós temos uma imagem e nós temos mais um container. E dentro desse container a gente tem um divisor, um título, um editor de texto e um botão. Será que isso aqui poderia ser feito de uma forma menor? Sim, poderia. Por exemplo, usando até mesmo o próprio Flexbox, novamente, a gente poderia vir aqui, ó, e pegar essa opção aqui de horizontal. Eu vou colocar novamente o paddingzinho aqui só para ficar fácil da gente ver os elementos, tá? E aí... Opa, à esquerda não. Vou colocar aqui embaixo. E aí, ó, aqui em layout, eu vou clicar nesse envolver aqui, tá? E aí, depois eu vou vir aqui, ó. Vou pegar esse elemento aqui de imagem, vou copiar, vou colocar aqui, colar, e aí eu vou pegar só esse container aqui com esses elementos dentro dele e vou trazer para cá, ó, aqui do lado dele, colar. E aí, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui nesse elemento, coloco aqui como 50%, por exemplo, e venho aqui nesse container aqui de baixo e coloco a largura dele como 50%. Venho nesse container aqui original e zero, por exemplo, as larguras dele para ficar 50% aqui e 50% aqui. Olha só, aqui, ó, eu criei a mesma seção, certo? Só que nessa outra aqui eu tenho o container principal, a imagem não está dentro de um novo container e aí eu tenho os outros elementos da mesma forma aqui do lado também. Diminuiu um elemento. Poderia diminuir ainda mais? Poderia até, por exemplo, eu tenho esses widgets aqui, ó, vou colocar aqui caixa de imagem ou então caixa de ícone, por exemplo. Vou arrastar esse aqui para cá. Esse aqui é um widget que já tem um título e uma descrição. igual isso aqui, ó. Então, ao invés de usar um título e uma descrição aqui, um texto avulso aqui, eu poderia usar esse único elemento aqui, excluir a parte da imagem e personalizar da forma que eu quiser. Ok? Então, assim, existem formas da gente treinar um pouco o nosso raciocínio e se familiarizar com o Elementor para que a gente utilize o menor número possível de elementos dentro da nossa página. Beleza? Então, assim, para quem está no início, eu digo, cara, não fica tão cri-cri com isso, sabe? Pega o arroz com feijão certinho aqui do Elementor, aprenda bastante sobre Flexbox, sobre Grid, sobre como que funcionam os fundamentos de criação de layout aqui dentro. Inclusive, também tem vídeos completíssimos sobre isso aqui no canal. E aí, depois que você for se acostumando, for entendendo melhor sobre como que funcionam os widgets aqui do Elementor, o que que cada um tem que você pode reutilizar. E aí, depois disso, você vai criando sites cada vez mais inteligentes, mais enxutos, com menos elementos e, é claro, um DOM ou um código-fonte menor também. Massa! Agora, passado a nossa segunda, quinta boa prática, nós vamos agora para a nossa verdadeira sexta boa prática, que é a otimização de cache. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter feito ah, eu preciso de um plugin de cache e tal, eu sei que isso vai otimizar meu site. Beleza, sem problema, tá? Agora, por que que é, né, que a gente precisa de otimizar o cache do site? O que que é esse diacho aí de otimização de cache? Basicamente, eu separei uma aulinha aqui no Paint, né? Bora pra aulinha no Paint! Yay! Enfim, desculpa, eu sei que o desenho tá horrível, né? Como desenhista, eu sou uma ótima webdesigner, e aí, por isso, opa, faltou um R aqui, ó, meu Deus! Enfim, releva, tá, gente? Eu quis fazer uma aula no Paint, porque era meu sonho. Enfim, vamos supor, por exemplo, que Bob está com seu laptop, lá, está com seu notebook todo bonitinho, e ele vai digitar o endereço no navegador dele. E aí, o que que acontece com o Bob, né, do navegador? O Bob fez essa requisição pro navegador dele, colocou o endereço e fez essa requisição, e aí, o navegador vai pensar o seguinte, hum, será que eu já tenho uma cópia desse arquivo aqui, desse site armazenado? Será? Se ele tiver, ele já carrega esse site na hora pra pessoa. Se ele não tiver essa cópia estática, essa cópia temporária aqui do site, no próprio local aqui do navegador, o que que ele vai fazer? Ele vai solicitar pro servidor onde aquele site está hospedado, e aí o servidor ainda vai ter que dar uma resposta voltando esse site aqui pra esse navegador, beleza? Então, o que que é esse processo de cache? é quando, a partir do momento que o navegador faz essa solicitação aqui pro servidor, e ele envia uma resposta, uma resposta pra esse navegador, né, o navegador, ele armazena essa cópia justamente pra que depois, quando o Bob colocar esse endereço novamente aqui no navegador, ele não tenha mais que fazer todo esse processo aqui, ó, já não precisa mais, por quê? Ele já vai ter uma cópia ali, né, uma cópiazinha, onde ele só vai pegar essa cópia e vai carregar desse jeito, beleza? Tá vendo como o pente ajuda, gente? Eu não sei se ajudou, na verdade, deixa nos comentários o feedback aqui embaixo, coloca, Bia, adorei o pente, coloca, Bia, nunca mais usa o pente, pelo amor de Deus, desiste de desenho, tá bom, talvez eu desiste, mas enfim, é como se basicamente, por exemplo, você fosse numa cafeteria, né, e aí você faz um pedido lá com o garçom, e aí beleza, você come naquele dia, mas aí você volta no outro e você se depara com aquele mesmo garçom, e aí ele te pergunta, você quer o de sempre? E você só fala, sim, você não vai ter que falar todo o pedido para ele de novo, beleza? Porque ele já vai ter lá o cache do seu pedido armazenado, ok? Talvez dessa forma foi até mais fácil de explicar, né? Enfim, mas acho que alguma coisa serviu para essa aulinha aqui do pente. E aí, né, sabendo que é essa otimização de cache, como é que é que eu posso fazer isso? Através de plugins dentro do WordPress que vão te ajudar assim, ó, de uma forma super rápida, prática, e entre aspas, assim, fácil, né, depende do nível de otimização que você vai fazer dentro dessas ferramentas. Como, por exemplo, aqui, ó, vou até procurar aqui junto com vocês, vamos sair aqui sem mudar, a página plugins, ó, um que eu gosto muito, uma opção gratuita, é esse aqui, ó, wp, test-test-cache, esse aqui, cadê, test-test-cache, não sei se é junto ou separado, eu nunca lembro, esse aqui, ó, desse bichinho aqui que eu nunca sei o que é, um tigre, é um leopardo, é um puma, deixa nos comentários aí também porque eu também não sei. Enfim, esse plugin aqui é bem fácil de configurar para quem está querendo uma opção gratuita que, tipo, quer fazer uma otimização rápida sem ter muito paranauê ali com técnica de configuração e tudo mais, essa opção aqui é excelente para você, tá? Também tem vídeo aqui no canal. Outra opção que vai do mais simples até o mais robusto também e também é uma opção gratuita, o Lightspeed, Lightspeed Cash, esse aqui é bem conhecidão, é um dos pioneiros aí, é, esse aqui, ó, e ele realmente, tipo, ele é muito completo, tá? Nele você consegue fazer uma otimização simples, mas se você quiser você pode otimizar ali, ó, nos muito pormenores também caso você tenha esse conhecimento técnico. E uma outra opção também que é excelente, porém essa exige um investimento é essa aqui, ó, a do plugin WP Rocket. Esse aqui é o cara, na minha opinião, assim, na minha experiência, não existe plugin de otimização de cash mais completo do que esse aqui. Se você tiver condições dentro aí do projeto que você estiver desenvolvendo de separar uma verba para investir nisso aqui, tá? Com certeza vai ajudar bastante na otimização do seu site. E é claro que aqui a gente está falando de otimização de cash, mas esses plugins de cash, na verdade, eles ajudam em vários outros âmbitos também, como por exemplo, minificação de arquivos CSS. Lembra que eu mostrei lá o código fonte aqui da página, né? Então, aqui do lado a gente também tem códigos fontes aqui, ó, de, como é que fala? peraí, de estilização aqui da página. Tem, peraí, aqui do lado a gente também tem, ó, várias informações aqui de estilização da página, que é o que a gente chama de CSS. Esses plugins, normalmente eles fazem com que esses códigozinhos, eles fiquem o mais enxuto possível, ele tirando todos os espaços, todas as quebras de linha, deixando tudo bem juntinho para que, em vez de um livro, né, de códigos ficar desse tamanho, ele começar a ficar desse jeito aqui, e isso otimizar o seu site. Ele combina arquivos de JavaScript, enfim, a gente tem várias opções lá dentro desses plugins de otimização, principalmente quando a gente está falando desses assim, ó, mais robustos, como o WP Rocket, e todo esse processo também ajuda na questão da otimização do site, beleza? Sendo, né, uma das principais delas, justamente a otimização do cache, que é a questão do plugin levar ali uma cópia daquele site, né, para o navegador, assim que a pessoa acessa, para que depois, quando ela acessar de novo, aquilo carregue de forma mais rápida. E agora, finalmente, né, a nossa sétima e última boa prática de otimização, na verdade, é a oitava e última prática de otimização, né, e que inclusive é extremamente importante para o carregamento do seu site, que é a de escolher uma boa hospedagem para esse seu site. Tem muita gente que fica naquela de, ah, mas eu já fiz de tudo para fazer o meu site carregar mais rápido, já otimizei as imagens, as fontes, os ícones, já limpei lá o WordPress, deixei as minhas páginas bonitinhas lá, bem enxuta, mas mesmo assim, meu site continua meio lento e não alcança uma nota muito boa lá no PageSpeed do Google. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Pois mesmo com tudo isso, eu te digo uma coisa, se você estiver com uma hospedagem que não aguenta o tranco de armazenamento, desempenho e capacidade de tráfego que o seu site precisa, mesmo que você faça todas essas outras seis práticas perfeitamente, ainda assim, isso não vai fazer milagre, tá? Pensa, por exemplo, no seu site como se ele fosse uma loja física. Se você escolhe lá um lugar com uma estrutura frágil, pequenininha, como por exemplo uma banquinha de feira, vai, por exemplo, se você for tentar encaixar nem que seja 50 ou 100 pessoas dentro dessa banquinha, com certeza a POB vai desabar ou então quase ninguém vai conseguir entrar, certo? E é mais ou menos isso que acontece quando você escolhe lá uma hospedagem ruim ou então uma hospedagem que não tem todos os recursos que você precisa para o seu site. O site fica lento, pode ficar caindo com frequência também e no fim das contas quem acaba perdendo é você mesmo ou no caso o seu cliente porque o site não vai estar cumprindo o objetivo que ele deveria cumprir, né? No caso, ou de conversão ou de trazer clientes para poder visualizar os serviços e tudo mais, enfim, vai ser um sistema ineficiente. Dependendo ali da estrutura e da quantidade de acessos que o seu site vai receber, é de extrema importância que você opte pelo menos por uma hospedagem compartilhada ali que seja mais robusta ou melhor ainda, uma hospedagem cloud que te dê muito mais flexibilidade, desempenho, né? Que é tudo que a gente está falando aqui até agora, escalabilidade para o projeto que você estiver trabalhando e muitos outros benefícios também. Seguindo essa mesma analogia da banquinha, né? Que eu comentei aqui agora para você entender um pouquinho melhor o que é essa estrutura cloud, por que eu estou falando disso. Imagine agora que você pode ter essa sua mesma loja ou o mesmo negócio, né? Não mais em uma banquinha ou não mais em uma loja com espaço físico ali definido, mas sim em um espaço que se expande automaticamente conforme a quantidade de visitantes aumenta. Ou seja, né? Se tem uma determinada quantidade X, ela vai ter um tamanho X. Se aquilo aumentar, ele vai aumentar justamente para acomodar esse espaço de visitantes. Sem precisar fechar as portas ou ter que fazer reformas para isso. E esse é justamente um dos benefícios que a hospedagem na nuvem ou hospedagem cloud faz. Ela usa vários servidores ao redor do mundo para garantir que o seu site esteja sempre rápido, seguro e online, mesmo quando existe a possibilidade, por exemplo, de ter um pico de acessos. E é aí que entra justamente a Cloudways, que inclusive é a patrocinadora desse vídeo e uma das melhores opções para hospedagem cloud gerenciada na internet. A Cloudways oferece uma plataforma de hospedagem na nuvem, gerenciada, o que é perfeito para quem quer melhor desempenho de hospedagem sem precisar entender ali todas as complexidades, todas as minúcias de configuração de um servidor por conta própria, que inclusive pode ser um trabalho bem complicado de se fazer. Ela trabalha com cinco fornecedores diferentes. A AWS da Amazon, que é extremamente conhecida, o Google Cloud, DigitalOcean, Linode e Vultor. E aí eu sei que você pode ficar se perguntando, né, Thabia, mas se a Cloudways trabalha com essas cinco empresas, por que eu devo ir para ela em vez de, tipo, já ir diretamente lá nos fornecedores, tipo a AWS, a DigitalOcean e por aí? Por que eu não vou diretamente nelas? E a resposta é simples. Esse tipo de serviço pode ser bem mais complicado de contratar diretamente, tá? É justamente o lance da simplicidade que eu estava falando. Não é simplesmente você ir lá, contratar, pagar e pronto. Você precisa realmente entender do que você está fazendo, o que você está contratando, para no fim das contas acabar desperdiçando dinheiro e fazer besteira. E a gente sabe muito bem que, exceto ali por um punhadinho de pessoas que têm, né, esse conhecimento técnico a respeito desse assunto, para a maioria dos usuários, a contratação de um web hosting desse tipo pode ser confusa. E aí que entra a Cloudways nessa jogada justamente para simplificar e fazer todo esse intermédio desse processo para você. E sabe o que é mais legal? Com a Cloudways você só paga pelo que você usa. Imagina, por exemplo, você ter uma loja que só cobra aluguel quando você tem clientes. Se o movimento está fraco, você paga menos. Se o movimento está forte ou você tem um pico ali, você paga de acordo com o movimento que você teve. E além disso também, o espaço dessa loja se ajusta de uma forma super simples para completar justamente aquilo que você precisa de acordo com a demanda que você tem. Esse é o modelo do Pay As You Go da Cloudways que é super legal, é muito flexível e assim você tem a flexibilidade de crescer sem ter que ter aquela preocupação de custos altos ali logo no início. Você pode começar mais tranquilo e conforme a sua demanda vai aumentando, você vai só simplesmente mudando os pontinhos lá e trazendo essa robustez maior aí para o seu servidor, ok? E além disso, eles oferecem também várias facilidades como por exemplo, backups automáticos, sistema de cache avançado para deixar tudo mais rápido e um suporte técnico que realmente entende de tudo isso e está lá disponível 24 horas por dia e 7 dias da semana sempre pronto para te ajudar como se fosse, por exemplo, um assistente pessoal o que se você fosse diretamente ali nos fornecedores com certeza seria um processo muito mais complicado. Então se você quer um site rápido, seguro e que esteja sempre pronto para receber mais visitantes escolha uma boa hospedagem. E para isso nós aqui da Escola de Sites recomendamos muito que você experimente a Cloudways. Se você quiser saber mais dá uma conferida no link que eu deixei na descrição desse vídeo aqui, tá? E aí você entra lá testa gratuitamente também a ferramenta por 3 dias sem compromisso e vê se isso é para você, beleza? Dá uma olhada lá e vê como que isso pode fazer toda a diferença para o desempenho do seu site. Bom pessoal, essas foram as 7, na verdade 8 boas práticas para otimizar o seu site e garantir que ele carregue mais rápido. Lembre-se de que cada uma dessas dicas, cada uma dessas boas práticas pode fazer uma enorme diferença na experiência do usuário e claro, né? Nos resultados para o seu site também porque a otimização influencia bastante no resultado que um site pode ter. se você gostou desse conteúdo não esqueça de deixar o seu likezinho aqui embaixo, beleza? E de se inscrever aqui no canal também para não perder nenhuma novidade. É claro, né? Comenta aqui embaixo também sugestões de novos vídeos, sugestões são sempre muito bem-vindas e aí eu quero saber também o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E mais uma vez, se você quer saber mais sobre a hospedagem Cloud não deixe de conferir o link na descrição para testar a Cloudways gratuitamente por 3 dias sem compromisso. É uma ótima oportunidade para ver como que essa escolha pode melhorar o desempenho do seu site sem complicação. Muito obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! 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 Obrigado.